Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Esse programa, como nós falamos, tem como objetivo falar sobre a mediunidade, sobre a prática mediúnica e ouvir os companheiros que têm alguma coisa assim para contar da sua experiência. É essa a grande proposta. Mas nesse período que estivemos assim em isolamento, nós tivemos que encontrar outros caminhos. Agora, pouco a pouco, bem devagarinho, a gente vai retornando a essa conversa mais direta com amigos e lidadores da mediunidade. E um dos aspectos bem interessantes que sempre a espiritualidade nos proporciona pensar e a experiência nos proporciona observar é aquela questão do médium e o trabalho espírita. do médium e a casa espírita, dessa relação do médium com a casa espírita. E é interessante porque muitos médiums pensam que o simples exercício da mediunidade já é o seu grande elo com a casa. E quantos até, naquele momento presencial, iam a casa uma vez por semana, vamos observar, meus amigos, que não é crítica. Existem companheiros que só podem ir naquele dia. Mas alguns outros só vão naquele dia como se estivessem desobrigados de até saber o que acontece na casa espírita. De confraternizar com os irmãos. E eu já ouvi uma vez com o coração bem apertadinho. Ah, mas eu já dou a minha contribuição, já dou o passe lá no dia, já estou ajudando ali, então não preciso de mais nada. Quando, na verdade, gente, nós necessitamos da casa espírita. Nós necessitamos desse contato. E se nós exercemos a mediunidade com paz, com equilíbrio, com uma certa garantia moral, nós devemos tudo isto à casa espírita. Então, é por isso que a gente tem que meditar, refletir um tanto mais sobre a casa espírita. E o Centro Espírita Leão Deni, então, aproveitou para esse encontro com as casas espíritas. Qual é o objetivo, meus amigos? É discutir, analisar questões nossas, das nossas casas espíritas mesmo. A gente sabe que a casa espírita tem questões administrativas, tem as questões doutrinárias, tem as questões mediúnicas, tem as questões do serviço social, tudo isso a gente precisa saber. Estamos num momento em que a boa vontade é a base principal. O amor a Jesus é a base principal. Mas temos outros elementos que, se nós não observarmos, irão comprometer o próprio andamento da casa e, muitas vezes, até o nome da doutrina espírita. lembramos de um aspecto que é a questão da lei do voluntariado. Há quanto tempo, meus amigos, que a gente trabalhava, não é? E era voluntário, fazia uma tarefa fatal, outra tarefa fatal, ficava muito tempo na casa espírita, a gente até dormia na casa espírita, que era para pegar o dia seguinte o trabalho, não perdermos tempo com locomoção. Eu, então, fui oriunda de uma cidade espírita, muito era feito isso. E jamais, nem nós, nem nossos pais, nem ninguém, pensava, por exemplo, em entrar com o processo na justiça, porque a gente estava sendo explorado, estava trabalhando demais. Não havia isso. Hoje em dia, a questão do voluntariado passou a ser estimulado. E a gente sabe que esse estímulo não é só visando ao bem, ao bem coletivo, ao bem social. Existem algumas outras questões, às vezes, até da empregabilidade, não é? Porque aquele companheiro que faz trabalho voluntário é visto em muitas empresas como alguém capaz de saber conviver em grupo, saber caminhar bem. Então, muitas pessoas vão até para o trabalho voluntário para ter uma referência e citarem aquela questão para a vida profissional e, às vezes, nunca mais aparecem para aquela tarefa. Então, existe legislação para isso. E muitos de nós, desconhecendo esses aspectos da legislação, passamos por alguns apuros, algumas dificuldades, algumas indenizações, algumas situações que não são agradáveis e até incomodam o próprio movimento da casa espírita. Então, temos esse encontro da casa espírita. Perguntas, respostas, decisões, atitudes, comportamentos. A gente vai ter, no mesmo dia, que é nesse domingo próximo, de nove às doze horas, pelo canal do YouTube, do CELD, esse encontro. E vamos ter uma companheira muito querida, muito querida mesmo, do nosso coração, de todos nós, que é a nossa querida Amália, nossa Amália Cordeiro, que vai fazer esse convite. A gente sempre avisa que não é ideia, não é esse sentimento do Leão Deni de querer se impor como federativa. Não é nada disso, não. É conversa fraterna, gente. É conversando. E alguns de nós, o Leão Deni, principalmente, com a casa, naquele volume de trabalho, e de funcionamento, tudo isso, passa por situações que, com certeza, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a administrar, a gente foi aprendendo a organizar. Então, é um ponto de, vamos dizer assim, de disseminação de algumas práticas que facilitam a vida de todos nós, de uma forma fraterna. Nós, no Teresa d'Ávila, a gente sempre fala que é o filhotinho mais novo do CELD, né? É uma casa pequena, estamos no terraço da nossa casa, fazendo as tarefas e tudo. Mas como essa diretriz, como essa condução, tem ajudado a todos nós. E quando a gente fala ajudado a todos nós, não é só nós, em termos de administração, mas também em termos até da própria condução, da condução dos estudos, né? Das diretrizes espirituais. Nós estamos, inclusive, nesse período de isolamento, em que a casa não está tendo. As reuniões públicas, a gente está só com os estudos virtuais, as reuniões também, porque é numa vila, né? E passa por dentro da nossa casa e tudo. A gente está com o trabalho das preces e das irradiações diárias, né? Feitas através de uma caixinha virtual, em que os nomes vêm, então, todo dia, no horário certo, às seis horas, o grupo, né? Cada um na sua casa vai orando, vai pedindo e tudo. Essa orientação nós tivemos através da casa, né? Da casa de Leão Deni. Então, a gente vai ter. A gente vai ter agora, nesse nosso próximo domingo, dia 13 de junho, de nove a meio-dia, o décimo segundo encontro espírita com as casas espíritas, que vai ser junto, também, com o vigésimo quarto encontro da obra social Antônio de Aquino, que é muito interessante, também. Vai-se trabalhar as questões do serviço social, né? A gente no Leão Deni, como outras casas tem, assim, também. Temos o Antônio de Aquino, que é a obra social, foi até o começo do CELD, né? E hoje em dia tem o centro Antônio de Aquino e a obra social Antônio de Aquino é vinculada ali. E eles vão trazer, assim, uma forma muito boa de experiência, uma troca muito boa para todos nós. Mas, paralelamente a isso, teremos também o encontro, o décimo segundo encontro espírita com as casas espíritas, no mesmo dia. E aí a gente escolhe, né? O que a gente quer participar, se vai haver salas ou não, né? Evangelização sempre, sempre, sempre evangelização, pode ser acessada. E aí a gente vai tendo as escolhas e aproveitando bem o nosso tempo, aproveitando bem a nossa orientação, aproveitando bem o nosso momento. Pode ser até que hoje, assim, ah, mas enquanto casa espírita eu tenho nada a ver, eu só vou à casa espírita, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas quem sabe daqui a pouco? Nenhum de nós sabe, né? Então, a gente vai trazer a nossa querida amiga, irmã, muito querida mesmo, a nossa Amália Cordeiro, que vai trazer para todos nós o convite para este encontro no próximo domingo. Bem-vinda, querida amiga Amália, às ondas amigas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar sobre o Encontro das Casas Espíritas nesse ano de 2021. Esse encontro, ele foi criado por sugestão do nosso querido Altivo, por um trabalho que ele realizava no centro e continua sendo realizado, do encontro de casas espíritas coligadas. O que são as casas espíritas coligadas? São aquelas casas espíritas que, a partir dos anos de 1980, mais ou menos, foram buscando o nosso Altivo para algumas orientações, algumas casas que ele ajudou a reerguer. E essas casas, elas foram sendo orientadas pelo nosso Altivo e foram realizando os trabalhos conforme ele ia orientando. Então, esse encontro, inclusive, esse encontro foi uma sugestão dele e nós, inclusive o grupo, o grupo chegou a um acordo de que era necessário fazer não só as reuniões de que as casas buscavam Altivos, reuniões, que duas vezes por ano, pelo menos, essas reuniões faziam para ir trocando ideias, ele somente orientando as casas, essas casas que eles procuravam. Então, ele é um trabalho que, inclusive, é um trabalho que ele realizava orientado pelo plano espiritual. ele acompanhava essas casas, ele visitava essas casas, inclusive, era um hábito dele muito belo, muito importante, que nas datas aniversárias dessas casas, ele ia lá, ele ia fazer a palestra e, comumente, o plano espiritual, na sua abençoada mediunidade, se manifestava e falava sobre aquela casa. Então, isso sempre foi muito importante para a continuidade dos trabalhos para essas casas. Então, na verdade, algumas vezes, uma vez me perguntaram, o Céu de quer estar fazendo uma federação, ele quer criar uma nova federação? Então, eu afirmo para vocês que jamais foi o pensamento dele fazer isso, até mesmo pelo muito respeito que ele tinha, teve sempre, continua tendo, tenho certeza, como espírito, na Federação Espírita Brasileira. Jamais ele quis enfrentar ou fazer alguma coisa contrariando a federação. A diferença é que ele criou, desenvolveu um trabalho, um trabalho, vamos dizer assim, particular, porque foi um trabalho todo orientado pelo plano espiritual, que desde o início, quando agora a gente está fazendo 60 anos, podemos dizer que em 60 anos, em 60 anos, esse trabalho sempre foi assim e continua sendo, porque o plano espiritual está sempre presente na nossa casa, conduzindo os trabalhos. Inclusive, o encontro das casas espíritas tem assim uma particularidade que eu, assim que a gente participa, estamos participando dessa coordenação com a Helena de Fátima, nós, eu sempre observei uma particularidade nesse trabalho, que é uma continuidade, esse trabalho do encontro das casas espíritas tem como objetivo tratar de assuntos da própria casa espírita. por exemplo, sempre orientado pelo plano espiritual, que nos orientou a partir do terceiro encontro, que nós estamos no vigésimo oitavo encontro, se não me engano, vigésimo, não, desculpe, décimo segundo encontro das casas espíritas, são tantos encontros, meus filhos, que a gente tem hora que a gente se confunde, mas esse está no décimo segundo encontro das casas espíritas e no terceiro encontro veio toda uma orientação para as casas espíritas, assim, como a gente aprender a ver que numa casa espírita tem vários departamentos de trabalho, é muito trabalho numa casa espírita, então nós temos o departamento doutrinário, o departamento mediúnico, o departamento administrativo, o departamento financeiro, tudo isso envolve o trabalho e o trabalhador da casa espírita, então, foi esse, em vários setores, inclusive a gente procurou, a gente procurou resumir um pouco, mas, por exemplo, no doutrinário, são vários ângulos, são as palestras, são os cursos, são a própria evangelização, são todo um trabalho voltado para os estudos, a reunião pública em primeiro lugar, não é? Então, existe todo um campo de trabalho muito grande, no mediúnico, no mediúnico, então, nós temos todos os trabalhos, na verdade, todos os trabalhos na casa espírita são mediúnicos, com a casa espírita, quem comanda são os espíritos, então, no trabalho da casa espírita, no campo, por exemplo, nessa parte mediúnica, tem irradiação, desobsessão, passe, e todos os tipos de trabalho que vai atender ao público, que vai atender a dor, o sofrimento, as angústias, através do médium, o médium não é preparado para isso, e não podemos esquecer dessa parte administrativa, financeira, que eu posso dizer para vocês, até por experiência própria, num trabalho que a gente conduz, do grupo de divulgação externa, Leopoldo Machado, que é um trabalho que o Altivo começou em 1972, mais ou menos, não é? Ele começou a realizar esse trabalho fazendo viagens para atender as solicitações das casas espíritas, não é? E com isso, nós, mais tarde, ele nos dá essa responsabilidade, e a gente encontrou, realmente, em muitas casas, a grande dificuldade que vivem os companheiros, que abrem a casa espírita, querem conduzir a casa espírita, mas não tem, assim, uma, não sabe como vai fazer isso, como é que vai conduzir o trabalho, porque nós precisamos entender que quando a gente frequenta uma casa espírita, a gente passa a fazer parte dela, então, é um dever de todos estarem participando, por isso, lá no administrativo, a gente vai aprender sobre o estatuto, a gente vai aprender sobre as reuniões, age, ago, essas coisas todas, que a gente precisa entender, os trabalhos sociais, toda a casa espírita tem um trabalho social, mas como é que a gente desenvolve esses trabalhos sociais à luz da doutrina espírita, né, e esse ano, o nosso tema, o nosso tema, é, inclusive, nós estamos repetindo e aprofundando o tema do ano passado, o décimo primeiro tema, que foi sobre perguntas, respostas e destaques, refletindo as atitudes do Espírito, as atitudes espíritas, dentro da casa espírita, como deve agir o trabalhador, né, como age o trabalhador, né, como devemos demonstrar, né, a nossa fidelidade ao trabalho, a fidelidade à doutrina, e trouxemos esse ano, em cada centro de interesse, nós vamos trabalhar uma personalidade, que pode, vamos dizer assim, representar para nós, as atitudes espíritas, né, nós teremos o Samson, né, na parte doutrinária, teremos um caso, né, que foi tratado na nossa casa, na parte mediúnica, né, a nossa irmã Flora, e teremos também a nossa querida Condessa Paula, que é um símbolo de amor ao próximo, de caridade, né, e que ela abrange toda a atitude dela, muito interessante, né, vai mostrar para nós essa atitude de como administrar um trabalho no bem, como administrar um trabalho no bem, inclusive no campo financeiro, né, então, tudo isso, meus irmãos, será o nosso trabalho este ano, apresentando a nossa, o nosso encontro das casas espíritas, né, então, está organizado, né, a equipe que vai apresentar o encontro, né, a própria equipe de trabalhadores que vamos apresentar o encontro, teremos, inclusive, a participação de uma companheira de outro país que está se integrando conosco no trabalho, né, a nossa Milena, e também teremos, sim, a nossa evangelização em todos os níveis, né, nas faixas etárias, teremos, e como participar, procurar, né, no CELD, o site que é sempre colocado, todos os anos, coloca-se o site, entra-se no YouTube, procura lá o CELD ao vivo, e é só procurar aí que a Deusa vai passar para vocês, né, os endereços eletrônicos para participar desse encontro que é muito importante para nós nos unirmos como uma grande família espírita. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a perceber quanto precisamos nos unirmos nesta família espírita para que o trabalho de Jesus se realize na Terra através da divulgação ampla da sua abençoada doutrina. Que Deus nos abençoe. E assim, amigos, a gente agradece muito a você, Amália, pela disponibilidade em nos ajudar, né, aqui na Rádio Rio de Janeiro, trazendo para o movimento espírita, para os amigos aqui nossos, né, essa beleza de convite, né, com essa beleza de sentimento, que é o que sempre caracterizou você, né, sempre caracterizou a sua convivência conosco e a convivência com a própria doutrina, né, a gente às vezes pensa assim, mas por que é que o fulano é tão estimulado? Será que ele é fanático? Será que ele está bem? Será que é essa medida? E nós sabemos, e a gente sabe muito, porque a gente convive muito, que todos nós, todos nós mesmo, estamos ao longo da vida dando uma prova, não por vaidade, não, meus queridos, mas como estímulo, o que é que a doutrina espírita tem feito por nós? E quando a gente fala o que é que a doutrina espírita tem feito por nós, fica impossível nós não lembrarmos ou não colocarmos o nosso preito de gratidão para a casa espírita. Esse ponto de luz, não é, que nos esclarece, que nos acolhe, que nos socorre, e que temos até oportunidade de um exercício mais orientado, de um exercício mais organizado para a caridade. a possibilidade do encontro, do reencontro de tantas almas queridas, de tantas almas irmãs. Então, queridos, é com esse sentimento, de respeito, de carinho, de conhecimento, a gente às vezes usa a casa espírita, mas a gente não conhece a casa, a gente não conhece a casa de uma forma geral, e a gente não conhece a casa também de um modo específico. Quais são os mentores da nossa casa? Como é que ela começou? Qual o objetivo dela está instalada naquele local? Quem foram seus fundadores? Como foi o trabalho para que ela se estabelecesse? E tudo isso vai dando a nós o conhecimento de tudo isso, dá a nós um sentimento de pertencimento. é esse o grande objetivo desses nossos encontros, a gente zelar, cuidar, porque conhece, porque ama. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. . . . . . . .